Vida Plena, Vida Plena Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV depois desse momento especial. Momento ecumênico de oração que enche a nossa alma, o nosso coração de paz, de tranquilidade necessárias para que a gente consiga fazer as boas escolhas da nossa vida. Tanto são os desafios, não é mesmo? Que a prece é capaz de fazer com que a gente tenha a tranquilidade necessária para enfrentarmos os desafios de frente e consigamos respostas que muitas vezes a gente achava impossível existirem para conseguirmos solucionar as questões. O momento ecumênico de preces foi, antes dele, nós tivemos a mensagem do irmão Paiva, sempre essa oportunidade ímpar de nós aprendermos de que forma o conhecimento espiritual é aplicado no nosso dia a dia. Mostrando que a religiosidade, o desenvolvimento da espiritualidade está diretamente relacionado à nossa vida no cotidiano. O irmão Paiva sempre trazendo esses esclarecimentos para a gente, nos explicando as mensagens do Evangelho, Apocalipse, do Divino Mestre. Por isso que estar na Boa Vontade TV é sempre estar muito bem acompanhado e iluminar a sua casa com esses sentimentos, com essas lições que trazem luz para a nossa vida. É o próprio Cristo de Deus que nos orienta em seu Evangelho, que quando nós temos luz e quando nós fazemos com que a nossa luz brilhe cada vez mais, mais nós espantamos a treva, a escuridão, o medo, tudo aquilo que faz com que a gente fique para baixo. E não é isso que a gente quer. Por isso o convite para que você participe do momento ecumênico de preces. Acompanhe sempre as mensagens do Irmão Paiva aqui na programação da Boa Vontade TV. De hora em hora a oração ecumênica acontece e você participa ligando para a gente. 0300 10 07 940 E é tão extraordinário esse ato de orar que mesmo quando nós oramos por alguém que não está fisicamente ao nosso lado, essa pessoa consegue receber as bênçãos da prece. Por isso você que é mãe, você que é pai, tem um filho às vezes distante fisicamente, pode orar por ele, pode orar por um ente querido. 0300 10 07 940 E quando a gente fala, e hoje o Vida Plena conversa especialmente sobre diversão, segurança, inspirados em Jesus, a gente fala de consciência também. Uma consciência que faz com que a gente entenda que cuidar do planeta, reaproveitar os recursos, é também ter segurança para um futuro próspero, um futuro tranquilo. Onde a gente tenha tudo aquilo que a gente precisa e é divertido, por exemplo, na sala de artesanato de hoje. Com certeza, é ótimo. Você que não fez ainda, olha, eu não sei o que você está esperando, porque é muito divertido mesmo. Fazer artesanato, além de tranquilizar o nosso coração, a gente esquece dos problemas, é muito bom mesmo. E hoje vamos reaproveitar sim. Sabe aquelas garrafas de vidro que você geralmente não sabe o que fazer? Se você joga fora, se você reaproveita para algo. Olha que coisa linda. Dá para reaproveitar e não só reaproveitar em casa, mas até presentear. E esses traços dessa pintura, você já conhece? Já, isso mesmo. Mamico Yamachi está com a gente hoje, seja bem-vinda. Artista plástica. Ela com pincel, ela arrasa, realmente, né? As suas pinturas são lindas. Nem todo mundo tem essa mão, então você já disponibiliza em muitos papéis, adesivos e muita coisa que o pessoal pode reaproveitar e pode fazer em casa. Hoje, na garrafa, é uma decupagem? O que é, mamico? Isso, uma decupagem e feita uma vitrificação. Uma vitrificação, que é a técnica novidade de hoje, não é? Isso, isso. E essa vitrificação, não só no vidro da garrafa, mas qualquer vidro a pessoa consegue, não é isso, mamico? Consegue, consegue. Você fez até uma mesa que está aqui do ladinho. Isso. É a mesma técnica dessa mesa. Vamos pedir para o pessoal mostrar? Aqui, essa mesa aqui que está aqui do ladinho, gente, coisa linda. E olha só, é a mesma técnica de vitrificação. Um vale a pena, quais os materiais necessários? Vamos falar bem devagarzinho para o pessoal de casa anotar, mamico. Quais os materiais? São os pincéis, né? Quais pincéis são? São vários que precisa de filamento sintético, o fininho para fazer os galhos, né? E esse de pelo para a gente pintar. Então, um de pelo e os de filamento sintético de vários tamanhos diferentes. Opa, aqui. Tá aí uma, isso. Certo. Depois uma tesoura. Uma tesoura, gente. Olha, se tiver criança envolvida no artesanato, busque a sem ponto, os adultos é que mexam com ela. É. O que mais? Esse é o que? Esse é o verniz vitral fosco. Verniz vitral fosco. A base é solvente ou água? Não, é solvente e ela dá esse fosqueamento no vidro. Ah, fica bem bonito. Esse daqui é o quê? Esse é o verniz acrílico. Acrílico. Precisa dos dois, certo? Para finalizar. Esse daqui? Esse é um solvente que eu vou usar junto com essa vitrificação. Junto com a vitrificação. Isso. Tá bom. E esse daqui que? Esse é a cola para decoupagem. Cola para decoupagem. Aí como o verniz fosco é a base solvente, então precisa do solvente para limpar o pincel. Solvente para limpar o pincel. E a gravura que eu já trouxe recortada, né? A gravura, que é essa daqui. Esse é um papel, como se fosse de presente. Que papel que é esse? Ela é um papel próprio para decoupagem. Próprio para decoupagem. Então como eu pinto e eu faço decoupagem, então eu já tento fazer um tamanho que é apropriado, que vai ficar bonito. E quando você aplica parece que é pintura. Não uma gravura. E a garrafinha, né gente? Isso. Não pode esquecer aí do material básico, perdão. Vamos lá então. Então aqui... Qual o primeiro passo, Maricu? O vitral fosco, verniz vitral fosco. Eu vi que você marcou, demarcou com a fita adesiva. Isso. Em cima e embaixo. Para a gente fazer a decoupagem nessa área lisa. Porque essa área trabalhada, ela é ruim de colar, porque senão enruga todo o papel. E você, para você ter uma marca aqui, né? Para não ficar... Para não subir. Não subir, né gente? E pintar tranquilo. Não fica tudo torto, não fica feio. Vamos lá. Então o verniz vitral fosco, é importante a gente chacoalhar bem, tá? Ah é? Isso. Por quê? Senão não mistura o... Porque ela fica embaixo um produto. Ah, um produto. Tá? Mistura bem então, gente. Então é ela que dá esse fosco do vidro. Esse fosco. Então, ó. Simples, a gente passando. Gente, antigamente, para o vidro ficar daquele jeito, a gente tinha que mandar na vidraçaria. Verdade. Não era assim, mamica? Olha só, gente. Agora não. A gente tem produto de artesanato para tudo. E dá esse fosco no vidro, que é esse efeito que a gente quer. Então você passa tudo. A hora que secar... Ah, então. Eu quero mostrar mesmo. Ela vai ficar assim. Quantas demãos para ficar desse jeitinho aqui, mamica? Uma demão só. Uma só. Olha, gente, a diferença. Brilhoso, fosco. Então com o produto você deixa desse jeitinho aqui, viu só que lindo que fica? E como ela é transparente, às vezes você não percebe onde passou ou não. Então a hora que secar, você vai ver que ela vai ficar... Agora, mamica, essa garrafa é verde. Numa garrafa transparente, eu consigo esse efeito? Fica bonito? Fica lindo. Fica lindo? Fica maravilhoso. Então pronto, gente. Em qualquer cor, vale a pena esse efeito aqui. O que mais, mamica? Conta para a gente. Então agora eu vou pegar o papel. Quanto tempo leva para secar? Esqueci de perguntar. Esse daí, umas duas horas. Duas horas. Posso agilizar com o secador? Não. Não. Aconselho não, tá? Gente, deixa ali do ladinho. Naturalmente. Tranquilo, né? Vamos lá, então. Então agora, daí eu recortei o papel. Gente, recorta todos os detalhes, com cuidado, com carinho, porque vale a pena. Olha que lindo. Essa é a nossa imagem. O capricho de recortar é importante, né? É. E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou molhando o papel. Com água? Isso, com água. Porque o papel, ela é muito rígida, sabe? Ih, ele não enruga, mamico. Olha só. Então, essa é a dica. Se você molha o papel, ela não enruga na hora de colar. Ah, eu não acredito. Olha o segredinho. Essa é uma dica importante. Essa é boa. É muito boa mesmo. A gente pode até pegar um pratinho e mergulhar e só enxugar, tá? É. Rapidamente, né? Para não rasgar o papel, aquela coisa. Molhou, já tira. Tá bom. E nos dois lados, então, se você for passar com um pincel, é igual o Mamico está fazendo, olha só. Esse é um pincel de cerdas macias, né? Isso, Mamico? Para não danificar mesmo o papel, né, gente? Isso. Tem que ser com cuidado. Agora, muitos podem se perguntar, com guardanapo, dá certo esse trabalho de hoje, Mamico? Dá um... É, o guardanapo é legal, porque ela é mais acessível, né? Só que no caso do vidro, por o vidro ser transparente, o guardanapo é transparente e o trabalho não realça. Entendi. Muito transparente, né, gente? Vamos lá. Então, aqui... E agora, essa é a cola para decupagem. Cola para decupagem. Eu posso fazer esse trabalho com termolina, não é indicado, é melhor com a cola de decupagem? É. Hoje, é muito divulgado a decupagem, né? Então, existe várias colas de decupagem. Opa, caiu. Vou pegar aqui rapidinho. Então, e antigamente a gente usava termolina porque não existia cola. É verdade. Aí, o que acontece? Enrugava muito o papel. Ah, é. É verdade. Então, ó, agora com a cola própria que a gente já tem no mercado, tudo facilita, tá? E o acabamento fica até melhor também. Isso, essa parte é da renda. É. Então, eu tô aproveitando todinho. Vou fazer uma bordinha mesmo. Olha, não. Enruga mesmo, gente. Olha que ótimo. Você consegue, porque como ela tá maleável, ela vai meio que obedecer, né? Com a cola e vai combinar com a cola. Esqueci. Aí você já tira a fita adesiva. Isso, esqueci de tirar. Aqui, aqui. Ah, você tira antes de colar? Aqui já pode. Já pode tirar. Porque é só pro verniz fosco. Certo. Tá? É verdade. É só pra delimitar mesmo ele. Ó. Eu acho... Olha que lindo, gente. E o brilho do verniz eu acho lindo, né? Ah, com certeza. Tá bom. Esse contraste, né? Do fosco, do brilhoso, fica bem bonito. Então, aqui eu vou passar mais uma parte aqui. Aham. Isso, me ajuda a colar. Me ajuda, ajuda. Me ajuda. Agora aqui, ó. Eu vou colar mais uma parte, porque o passarinho vem em cima dessa renda. É. Tá? Aí você prefere colar as bordas primeiro? Isso. Uhum. Segura pra mim? Segura. Vamos lá. Duas mãos fica melhor ainda o artesanato. Com certeza, gente. Quatro mãos. Viu? Tem que aproveitar os filhos, sobrinhos, a vizinha que tá em casa assistindo Vida Plena junto com você. Todo mundo fazendo artesanato, gente. Artesanato, como vocês falaram, né? Faz bem pra alma. Ai, faz, faz, mamê. Por isso que a gente tá aqui. Pessoal pra ensinar todo mundo. Então, aqui eu dei a volta, tá? Então, nessa parte aqui da emenda, eu vou colocar o passarinho. Ah, é? Isso que eu ia perguntar. Ficou uma emenda aqui mesmo. Isso. Então, eu achei que essa renda ia dar um charme, né? Ó, a emendinha aqui, gente. Do que só colar o passarinho. Vamos esconder essa emenda agora. Segura aí. Segurando. Vamos lá. Olha, gente. Gente, que fácil esse trabalho, hein, mamê? Não tem segredo? Você viu como... Todo mundo pode fazer. O papel, ela fica maleável, então ela não enruga. Então. E depois é só apertando. Olha, não precisa ser um expert em artesanato. Não, você pode fazer. E o que que é legal desse fosco... Vamos tirar aqui pro acabamento. O que é legal desse fosco, porque a cola, ela adere bem e a tinta também vai aderir melhor. Certo. Gente, a parte da tinta é uma delícia também. Não precisa ser um pintor, um artista plástico, né, mamê? Todo mundo consegue? Consegue. Então, gente, prestando atenção aqui nessa parte. Qual o pincel que você está usando agora? Então, esse é o pincel de cerda reto. Cerda reta. E qual a numeração dele, mamê? Esse é o número 10. Ah, tá. Olha, o número 10. Número 10. Isso, vamos lá. Vamos lá. Que cor você está pegando? Verde oliva. Oliva e o pistache. Eu vou pôr duas cores aqui. E, ó, vou fazer uma folhinha. Essa tinta, mamê, é a PVA, é a acrílica? A acrílica, ela dá uma aderência melhor na pintura, tá? O PVA, ela fica mais transparente. Vamos ensinar essa folhinha aí. Peraí, você deixa o pincel de lado. Agora você colocou um pouquinho de branco pra dar uma luz. Que dá pra ver. Dá pra ver, vamos lá. Então, eu vou matizar as duas cores. Tá. Fazer com que a tinta penetre dentro da cerda do pincel. Vamos lá, explica pra gente. Você coloca o pincel em pé. Em pé. Eu pressiono e levanto. Pressiona e levanta. Pressiona e levanta. E levanta. Porque quando você pressiona, ele dá essa... Deixa a folha gordinha. Abertura. E aí, quando você levanta... Tá, então sempre o pincel tem que estar fechado. Gente, que lindo que fica. Treina num papel antes de ir pra garrafa, né? Isso, exatamente. Que aí você chega na garrafa e já estará ótimo, preparado pra pintar. Aí eu venho fazendo... Só uns... Uns batidinhos. Uns batidos. Cor clarinha, assim, amarela. Ela vai realçar mais, tá? Ó. Olha como... Que diferença que dá. Com certeza. Olha, diferença que dá aqui e pra cá. Nossa. Não é? Com certeza. Olha isso, gente. Com certeza. É importante esses acabamentos, tá? Aí pra finalizando, aqui ó, com as pinceladas. Aí isso você faz no desenho todo, aquela coisa. Aí eu venho aqui, eu posso fazer aqui... Esse é o filete, hein, gente? Pincel filete. Ó. Olha o acabamento que já vai dando na borda. Só com tinta branca. Aham. É, porque daí ela já limita esse espaço. Com certeza. E dá um acabamento. Uhum. Tá? E aqui eu venho com galhos também. Venho em cima desses batidinhos que eu fiz. Venho puxando. Com o filete também. Os galinhos. Ah, mamica. Deu pra pessoa entender, né? Super bonito. Trabalho muito bonito mesmo. E aqui deixa, um dia pro outro, secar bem. A tinta. A tinta, a colagem. É, tudo. Porque é importante que essa parte de baixo esteja totalmente seco. Pra aplicar o verniz. Pra mim aplicar o verniz acrílico. Ah, certo. E nos dias mais úmidos, mamico, um dia é o suficiente? É suficiente. Esse é suficiente, tá? Porque tudo tinta acrílica seca no torrado. Ah, é verdade, é verdade. Mas não pode agilizar a secagem. Não. O pessoal fica ansioso, né? É, é verdade. Terminar logo o trabalho. Mas é bom ter um pouquinho de paciência, porque vale a pena o resultado, tá? Depois que passou esse verniz... Eu passo quantas de mãos, que pincel que eu uso? Uma de mão só. Aí uma de mão com pincel macio. Macio, gente. Ó, nada do pincel do cabo amarelo, hein, gente? Senão vai ficar tudo marcado aqui. Agora, o pulo do gato, esse produto aqui, tá? Ah, tem ainda um pulo do gato. É. O artesão sempre vem com um segredinho na manga. É ótimo. Então aqui, eu tenho uma medida aqui. Tem um becker aqui, vamos lá, uma medida aqui. Como é que chama isso? Um becker. Ah, que chique, eu vou ser muito chique. Então aqui, eu vou colocar a medida. Se você não tiver esse pote, você pode eleger uma medida. Por exemplo, a tampa. Uma tampinha. Coloco duas tampinhas dessa. Mas todo mundo tem medidor em casa, na cozinha? É. O pessoal tem de dois a três. E um desse produto. Que produto que é esse? Que produto que é esse? Esse é uma resina. Resina pra vidro? Que resina? É, é uma resina que a gente misturando, ela vai endurecer. Tá, e esse daqui é pra endurecer a resina? Isso. Se eu chegar na casa de artesanato e falar que eu quero uma resina e um produto pra endurecer, eles me dão esse daqui? Não, tem que dizer que é kit de vitrificação. Kit de vitrificação. Ah, esse é o pulo do gato, gente. Então, aqui eu vou... Então, é uma medida, vai. Uma tampinha e aí quanto você coloca? Então, aqui eu tô colocando esse vidro maior, 10 ml. 10 ml. Esse eu vou pôr 5. 5. Então, é sempre essa medida? Isso. Sempre. Vem o 5, gente. Tá bom. Vem o manual de instruções? Vem, vem tudo explicando. Ótimo, então não precisa a gente se preocupar. Quando você arranjar esse kit, já vem a explicação pra você. Deixa eu misturar aqui. Então, aqui, vem com uma espátula misturando. Vai misturando. Mistura um minuto. Aham. Tá? Aqui, ó, a TV é corrida, a gente só vai... Só me explicar mais. O nosso minuto diminui, né? Porque não dá tempo, mas um minuto em casa misturando, hein, gente? E aguarda um minuto. E aguarda descansando um minuto. E aí? É o tempo de sair todas as bolinhas. Gente, ele fica bem... Grosso. Bem grosso. Que nem um ponto de mel. Aqui eu não posso passar, porque ainda preciso passar o verniz. Tá bom. Então, já trouxe essa peça. Então, com o pincel agora de cerda, é melhor. E a gente vai passar aqui, ó. Uma de mão só? Uma de mão. Quanto tempo pra secar? Depois que eu passei em tudo... Doze horas. Doze horas. Porque ela fica grudenta, tá? Aí ela vai secar. Aham. E depois de setenta e duas horas, você pode lavar o vidro. Gente, por isso que deu pra fazer mesinha. Dá pra passar até um paninho, assim, muito sujo. Pode passar um sabãozinho, limpar. Tranquilo. Olha que ótimo, gente. Adoramos esse pulo do gato aqui. Viu, Mamico? Obrigada. É, isso é muito importante. A gente viu que tem até um craquelado ali no meio, que depois... Em outra ocasião, você ensina a gente. Tá bom. Convinado? Mamico, volte sempre. Eu vi da plena. Adoramos. Seus trabalhos são muito bonitos. Para o pessoal que ficou com alguma dúvida, faça contato, por favor. É, pode entrar no meu site, www.mamico.com.br. E o meu telefone, 4033-0448. O código é 11. Tá certo. Tá bom? Mamico, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre. Aqui é o Vida Plena. Vida Plena. Vida Plena.